Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um vídeo de atualização do Angry Grand Run, que dessa vez foi para o México O personagem dessa atualização é esse mexicano aqui, o Carlos Temos que conseguir aí, como de costume, 100 itens para desbloquear ele E também tem algumas outras listas aqui de recompensas, conseguindo outros números de negocinhos que você coleta no meio do gameplay Que são, deixa eu ver, são pinhatas, parece que são pinhatas que a gente tem que estar coletando, aquelas negocinhos ali coloridos Mas vamos lá então para o gameplay, para vocês conferirem um pouco das loucuras nesse cenário doméstico, que está muito bacana Depois eu já mostro para vocês ali também uma anotação que tem ali da próxima atualização Claro, como de costume, ele fala qual vai ser a próxima atualização do jogo, onde vai ser o próximo cenário Olha só, umas caveiras coloridas, vocês vão ver alguns mexicanos bem louquinhos passando aí com cactos no meio do cenário Essas casas aí são muito bonitas também, todas coloridas, com um estilo um pouco mais antigo aí Muito legal, olha esse sombreiro gigante ali, esses mariates, acho que é mariate que se fala, né? Esses mexicanos ali que ficam cantando no meio da rua Muito bacana mesmo, um dos cenários que eu mais gostei até hoje aqui no Angry Grand Run Mas ele não traz novidades como vocês viram antes, né? Que eu não mostrei lá nos personagens, não trouxe mais nenhum personagem novo Nem alguma outra coisa nesse sentido É isso que eu tenho sentido falta em algumas das últimas atualizações do Angry Grand Run É que ele não andou recebendo mais conteúdo fora o normal, né? Fora aí ter o personagem, a atualização Mas pelo menos eles estão cumprindo aí com a promessa, né? De que todo mês vai ter conteúdo novo para o jogo Que isso que está me fazendo eu continuar jogando ele Vocês podem ver que eu não evoluí tanto, eu ainda nem melhorei a maioria dos power-ups Porque eu não jogo tanto o Angry Grand Run Eu acho ele muito divertido, mas no momento eu tenho jogado outros jogos aí Com mais frequência no iPhone O Angry Grand Run só de vez em quando Eu dou uma lembradinha de jogar ele, vou lá e jogo Geralmente eu entro para pegar só o item aí diário dele Na verdade pegar as letras do dia, né? Eu ganho algumas recompensas em moedas Mas eu não tenho jogado assiduamente ele Tanto que vocês podem ver que o meu multiplicador ainda está baixo Está só 22 E eu também não comprei, como eu falei para vocês, power-ups E personagem também eu estou só com a Angry Grand aqui normal E vocês acabaram de ver ali o dinossauro também passando, né? Com um sombreiro gigante na cabeça dele Olha só, estou coletando aqui as letras diárias com vocês Ganhei 3 mil moedas para vocês verem como eu estou coletando realmente as letras diárias do jogo É o terceiro ou quarto dia consecutivo que eu entro aqui no Angry Grand Run para coletar as letras Vamos coletar aqui mais um item ali para desbloquear o personagem, né? E também desbloquear algumas outras coisinhas extras Aquele item ali que me parece ser uma pinhata Por ele ser... parece um cavalinho, um pônei todo coloridinho, né? Para quem não sabe o que é pinhata é aquilo que tem em algumas festinhas Não tem muito no Brasil, né? Que você pendura e daí você fica lá com um pedaço de pau batendo Para cair balas ou presentes que podem ter dentro Então isso que é uma pinhata para quem não sabia Vamos coletar aqui um desse coisinha gigante, né? Que dá um pouco mais de moedas para a gente Pois bem, galera, eram poucas as novidades dessa atualização Era isso que eu tinha mostrado para vocês mesmo É mais lá o personagem, o Carlos, que tem para desbloquear Os itens que você pode ir desbloqueando conforme você coleta Outras quantidades de itens, né? Como eu falei para vocês, você coleta 10 pinhatas Tem uma recompensa, 20, 5 tem outras E assim por diante E também o personagem, o cenário que vocês estão conferindo aqui Se gostou desse vídeo aqui E está gostando dos vídeos de Angry Grand Run Não esquece de deixar o seu gostei para apoiar o trabalho do canal Se você gostou muito do vídeo E quer apoiar ainda mais o trabalho do canal Compartilha esse vídeo aqui no seu Facebook, tá? Eu fico muito grato a todo mundo que compartilha o vídeo No Facebook, muito obrigado mesmo Se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não está assistindo o canal Se inscreve aí E olha só, peguei mais uma pinhata Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aqui nesse gameplay ainda Aí eu consigo aí, provavelmente, uma recompensa Primeira recompensa lá Eu acho que são 10 pinhatas que a gente tem que coletar Olha só, estou completando também bastante missão aqui No meio do vídeo com vocês Já melhorei até um pouco meu multiplicador ali Mas eu acho que é porque eu fui Derrotando alguns punks no meio do gameplay Olha só, passamos várias vezes já por aquele dinossauro ali Deslizando aqui Opa, quase que me pegou Aquelas roupas estendidas no meio do gameplay São uma das coisas que mais me fazem perder os gameplays no Angry Grand Run É muito difícil às vezes você ver Principalmente quando você está muito rápido no jogo Fica bem complicado você enxergar aquelas roupas ali Que estão penduradas no meio da rua Vamos ver se a gente coleta aí mais uma dessas pinhatas Como falei para vocês E ver se a gente ganha aí o primeiro ou a primeira recompensa Só que uma coisa que eu acho que eles estão errando no jogo Que eles poderiam colocar, pelo menos ficaria mais legal É uma notificação te dizendo que você ganhou a recompensa Assim como, por exemplo, acontece com as caçadas semanais do Subway Surfers Aqui o jogo dissesse Nossa, você ganhou aí a recompensa por coletar 10 itens, 20 itens Ele não te diz, sabe, você simplesmente vai lá e olha Você já completou, por exemplo, um determinado número de itens Olha só, Tier 1 Rewarded Apareceu ali na direita Não sei se vocês viram uma notificação meio pequenininha É só aquilo ali que ele te diz Ele não dá toda uma emoção, sabe, assim De mostrar como no Subway Surfers Quando você completa uma caçada semanal Que te mostra lá que você ganhou uma determinada recompensa Vamos então terminar esse gameplay aqui E já mostrar para vocês aonde vai ser a próxima atualização do jogo, né Vamos ver o que a gente ganha aqui Ganhamos um boost Beleza, sempre bem-vindo Propagandinha aqui Vamos para a tela inicial do jogo Fechar mais uma propagandinha Tem bastante propaganda aqui do jogo no iOS E olha só aqui A próxima atualização vai ser em Londres Pois bem, galera Como eu falei antes Não esquece de deixar o seu gostei para apoiar o trabalho do canal E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abração a todos e até o próximo vídeo Fui!